Dos talentos que sempre imaginou ter, ela vai para o interior da casa e avisa a sua mamãe, mamãe, você não vai acreditar, adivinhe quem está chegando à nossa casa. Agora iniciou um novo bloco, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar um parágrafo para que quem não assistiu o texto do bloco anterior entenda a sequência. Giuseppe está indo para a casa da sua amada pedi-la em namoro. E aqui diz o seguinte, a estrada é longa e relativamente a uma demora para que alcance o seu objetivo. Giuseppe tem oportunidade então de imaginar diferentes técnicas de abordagem, escolhe as melhores palavras, as mais convincentes, a entonação da voz, até perceber que já chegou ao seu destino e que ele ainda não escolheu quais serão as palavras ou a maneira com as quais ele vai pedir à prima em namoro. Então ele resolve parar, dar água ao seu animal, ao cavalo e acomodar suas emoções. Então ele lava o rosto, molha a cabeça e pede para um funcionário da casa que avise que ele está chegando, porque ele acharia estranho chegar na casa da prima, pedir em namoro, sendo que ele nem avisou. Ocorre que por algum motivo o funcionário não dá o recado. Tanto que, à medida que ele está se aproximando da casa, a Aninha olha para fora e vê quem? Giuseppe. Se aproximando, receoso, mas decidido. Então, ela constata ser possuidora da astúcia e dos talentos que sempre imaginou ter. Ela vai ao interior da casa grande e diz à sua mãe, sua mãe Norma, né? Mamãe, você não vai acreditar, você não sabe. Mas, adivinha quem está chegando à nossa casa? Prestes a serem expulsas daquelas terras, Norma logo imaginou que aquele senhor que está com a hipoteca do imóvel veio executar a dívida, a não ser que Aninha durma com ele, porque ele estava esperando favores sexuais de Aninha para que a casa não fosse tomada. Então, ela, Norma, comenta, só pode ser aquele safado da mesa de jogos que quer noites de prazer com você. Aninha alivia as preocupações da genitora, que está prestes a desfalecer, e esclarece, nada disso, querida mamãe, é o primo Giuseppe. Veja com seus próprios olhos. Logo que Giuseppe adentra aos umbrais da sala de visitas, Norma, já recomposta do susto, se posta com gentileza, simulada, e questiona ao sobrinho o motivo daquela visita inesperada. Ato contínuo, ela busca acomodá-lo, percebendo que o sobrinho, embora bem vestido, vestido a caráter, emocionalmente está um tanto tenso, acanhado, Norma providencia rapidamente um chá e tenta deixar o sobrinho mais à vontade, o mais à vontade possível, afinal, ela não poderia deixar escapar o Fá, tuô, Fá tuô, o bobo, que caiu na armadilha de sua filha, entretanto, enquanto isto, a Aninha, se fingindo de surpresa, fica no cômodo ao lado, aguardando o sinal da mãe para adentrar, prestando atenção na experiente atuação de sua genitora. Norma alegra, Norma, alega, alega, não alegra, né? Estava alegre, mas ela alegra. Compromisso ainda de ave, e se ausenta do recinto, recomendando a Aninha que recepcione o primo durante a sua estadia por ali, assim que Norma se afasta, Giuseppe fica visivelmente acanhado, mas munido de coragem para concluir o seu projeto, pedir a mão de sua prima em namoro. se apoiando no chapéu, se apoiando no chapéu, ele inicia o assunto, sempre ajeitando o chapéu, o chapéu, até que finalmente conclui que não tem, não tem experiência suficiente para dizer o que veio dizer. Página 70, Giuseppe então diz, Aninha, minha presença nesta nesta casa vai muito além de simples visita familiar. Há um motivo mais grave, há uma razão mais nobre. No entanto, como você já deve ter percebido, eu tenho dificuldade em me expressar nessas coisas do sentimento. não sei se você está, não sei, não sei se esta é a maneira, a maneira ideal, ou até a hora apropriada, mas eu sei o que quero e sei também que não poderei mais demorar em te dizer o que vai no meu coração. Eu acho que você entende, o que eu quero dizer. Eu penso, bem, eu acho que é melhor você dizer o que eu acho que eu venho fazer aqui. Eu não consigo dizer mais nada. Giuseppe, uma alma antiga, experiente discursador com seus 18 anos, enfrenta toda esta dificuldade junto aos assuntos do coração. Ele agora está nas mãos de Aninha, ela com suas 15 primaveras, mesma idade de Diná, a irmã de Giuseppe, mas diferentemente do pretendente, ela é extrovertida, saída, sem acanhamentos, experiência adquirida no convívio com velhas raposas, seus pais, eles sempre se metendo em arrascadas, em negócios espúrios, mas mas querenças. A luta ensinou Aninha a sair dos embaraços criados pelos seus pais. Aninha está calejada pela experiência emocional e ciente das dificuldades do primo em concluir o pedido de compromisso, consequentemente cair na armadilha dela própria. Aninha socorre o pretendente é isso, meu Deus, perdi. toquei aqui no mouse e estou saindo do lugar. então eu estou na folha 70. Certo. Então o Giuseppe gaguejou e não conseguiu falar eu quero sua mão em namoro. Aninha socorre o pretendente dizendo, querido primo Giuseppe acredito que a sua vinda a esta casa como você já o disse tem um cunho mais importante do que eu inicialmente poderia imaginar. Quando estive por última vez na casa de Tia Felina pude perceber o seu interesse por mim o que é compreensível. tivemos tempos tivemos tempos difíceis o que nos torna carentes de mim mesma estava insegura e abalada por estas horas incertas quando me lembrei quando me lembrei da nobreza do seu coração e da sua família que socorrem tantos enjeitados e eu tinha esperanças de me sentir melhor na companhia de vocês e particularmente você mas nunca imaginei que você poderia se interessar pela minha insignificante pessoa se eu estiver enganada querido primo por favor me corrija mas se estiver certa permita-me continuar o raciocínio ela aguarda a reação de Giuseppe Giuseppe que até então se utilizou do chapéu como muleta psicológica enquanto ouve os apontamentos de Aninha ele passa a comer compulsivamente quitandas e a deglutir sucessivas xícaras de chá é como se com este procedimento ele também ingerisse as canoras palavras daquele ser angelical Giuseppe só para de se alimentar motivado pela pergunta dela então ele responde Aninha por favor continue o caso é justamente esse e é justamente o que você está falando então ela entende que está tudo certo e ele continua a comer continua sua compulsão junto à mesa de chá quitando as xícaras e xícaras de chá na sala ao lado Norma acompanha cada palavra da filha e se exulta com a sua criatividade com a sua astúcia Aninha domina totalmente a situação ela faz o seu jogo de mulher mulher madura a busca de um futuro garantido ao lado de um consorte que lhe custeie os caprichos querido primo você não acha que somos parentes e parentes muito próximos sua mãe minha mãe eu você e isso pode comprometer pode nos ter algum obstáculo um problema qualquer né página 71 compreendendo a gravidade do momento Giuseppe abandona a mesa de chá toma as mãos de Aninha e tenta se expressar certamente que não eu não vejo qualquer impedimento nisto sermos parentes estarmos unidos em afeto pelo contrário sabe eu eu só sei Aninha que eu não posso mais viver sem você me perdoe eu não tenho como te dizer a minha senhora disse e agora senhora do seu futuro com sorte ela continua o seu jogo dizendo que é uma decisão difícil uma decisão grave a ser tomada assim de surpresa ela diz que quer pensar no assunto que vai se aconselhar com seus genitores consultar o seu coração o que causa maior desconforto em Giuseppe que faz menção de se ajoelhar aos pés de Aninha ao que ela o impede finalmente ele lembra a prima que sua família lhe legou uma rendinha o suficiente para que vivam modestamente até o final de seus dias diante destas palavras Aninha entende que o pacófio o pacóvio o bobo já estava em suas mãos então ela lhe dá esperanças embora o alerte de que há outros pretendentes nobres daquela sociedade aos quais ela terá que se justificar em uma negativa enfim ela argüe que em duas semanas Giuseppe deverá retornar e terá uma resposta definitiva a respeito do eventual compromisso que ela irá assumir ela pede que ele retorne apenas quando ultimar este prazo norma que a tudo acompanhou de ouvido colado a parede adentro a sala de visitas como quem nada soubesse do diálogo entre os jovens ela faz questionamentos superficiais como é de sua natureza ao que Giuseppe ao que Giuseppe já está acostumado como vão os jovens mataram as saudades falaram de pessoas importantes de nossa sociedade como vai Felina minha querida e Aninha como vai e Giuseppe se limita a afirmar que todos vão bem outros assuntos frívolos são pautados pela tia Norma ao que Giuseppe sequer ouve porque ele só tem a sua atenção para Aninha na casa de Felina Mansol a matrona questiona a Diná se tem notícias de Giuseppe parece demorar no seu retorno a filha caçula Diná oferta um sorriso largo dizendo que ele está muito feliz este é o único motivo pelo qual ele demora percebendo o comentário maroto da filha a genitora lhe questiona se já tem olhos para algum príncipe ao que o rosto de Diná fica corado se torna rosa em visível timidez dona Felina muda rapidamente de assunto para não constranger ainda mais a filha e aguarda que ela própria comente o assunto quando achar oportuno dona Felina percebe que logo ficará sozinha uma vez que seus amados filhos parecem estar se decidindo na vida enquanto ela pensava Diná agora decidida aspira enche o pulmão de ar e confessa mãezinha eu quase me esqueci de te contar um sonho enigmático e bonito que eu tive hoje sabe percebendo que ganhou a confiança de Diná sua filha caçula dona Felina muito interessada no assunto imaginando que a história o sonho tivesse a ver com o príncipe lhe dirige a atenção e diz pois não minha filha me conte Diná se enleia na lembrança das emoções e das palavras Diná se enleia se embaraça nas emoções e nas palavras entretanto ela se esforça por narrar o sonho dizendo havia um ambiente um ambiente muito amplo o verde matizando o chão do horizonte a flora a exultar em formas e a pontilhar a natureza com nuances com pigmentos de cores diversas repetindo percebendo que ganhou a confiança de Diná dona Felina muito interessada no assunto imaginando que fosse a história do príncipe encantado lhe dirige a toda atenção e diz pois não minha filha me conte Diná se enleia se embaraça nas emoções e nas palavras entretanto ela se esforça por narrar o sonho e diz havia um ambiente muito amplo o verde matizando o chão do horizonte a flora a exultar em formas e a pontilhar a natureza com nuance pigmentos de cores diversas ao longe uma cachoeira cuja cauda de água límpida e transparente se estende qual tapete luminoso a lamber as raízes agradecidas no caminho por onde passa o cianótico arrociado zimbório celeste recebe o sorriso do astro rei e a graça infantil de algumas nuvens que evolucionam em formas variadas causando enlevo e poesia aos meus olhos expectantes diante daquele quadro divinal eu me aproximei da margem do brilhante tapete aquífero e fiz de minhas mãos uma concha acolher uma porção daquele precioso líquido eu molhei o meu rosto e parte do líquido escorreu sobre o meu corpo e naquele momento místico mamãe evolucionei por milênios nós éramos um eu e a natureza saí de mim e vi o esplendor da vida com um olhar divinal tudo está vivo a reclamar pela sobrevivência a reclamar pelo respeito querida mamãe até as plantas os peixes e os pequenos vermes clamam pela sobrevivência e o respeito de outra quanto mais os seres humanos entendi naquele instante que tudo conversa com tudo se solidariza e cumpre anonimamente o seu destino na criação diante desta experiência mãezinha eu comecei a entender a atitude de Giuseppe quando ele caminha pela área externa da propriedade e mantém diálogo fácil com a flora a fauna as quais passamos desapercebidas dia após dia eu não me contive diante de tanto júbilo e me joguei naquelas árvores me ensopando toda buscando a integração total com a vida então escutei um sussurro junto ao meu ouvido eu me aquietei fechei os olhos para ouvir melhor então aquela voz me disse eis a felicidade minha querida tudo se solidariza com tudo tudo se integra com tudo há uma grande solidariedade universal assim também o é entre os homens e assim ou será entre os homens quando descobrirem o valor da compaixão eles se integrarão a grande solidariedade universal então mamãe eu não me contive chorando de felicidade foi assim que eu acordei Dona Felina que aguardava uma história de príncipe encantado não abarcou a profundidade das palavras de Diná no entanto ela comenta isto é a felicidade minha filha isto se relaciona ao seu futuro acredito que em breve você será feliz mais feliz que nunca Diná se abraça com mamãe percebendo que ela não entendeu o recado e afirma que Deus te aoça que Deus a ouça mamãe que Deus te ouça querida mamãe a propriedade de Norma e a Ninha a troca de amabilidades com Giuseppe continua afinal há o pícaro o amostucioso desejo de que ele retorne e traga Dona Felina pois que elas tem muito a conversar ou seja a Norma a mãe de Aninha fala traz sua mamãe na próxima visita vamos conversar Giuseppe após se despedir tropeça em um degrau a porta de entrada e cai desastradamente o que causa preocupação nas residentes afinal o jovem tem a saúde frágil e mais que nunca se interessam pela saúde dele muito pálido o rapaz se recompõe monta no cavalo e empreende viagem de retorno a propriedade de Felina Mansol página 73 logo que chega a casa Giuseppe desmonta do seu cavalo em alegria incontida assobiando e conversando consigo próprio o que chama atenção de Edinar dona Felina elas observam alegria no rosto do rapaz e aguardam as suas palavras após a troca de efusivos abraços Giuseppe afirma a sua mãezinha Deus sempre atende as minhas preces agora para mim as coisas fazem sentido tenho que valorizar ainda mais a vida diante da ingenuidade do rapaz dona Felina e Diná se entreolham lastimando a manutenção daquele compromisso do Giuseppe e a minha uma vez que já entrevém os desconcertos os desconfortos as decepções que logo ali todos estarão sujeitos e de maneira especial o próprio Giuseppe Diná providencia o alimento para o irmão que se mostra cansado e faminto em seguida houve os longos apontamentos os entusiásticos apontamentos de Giuseppe a respeito de suas esperanças de planos futuros entretanto ela evita contrariar o irmão e até busca busca se convencer de que está equivocada ela e sua mãe em seu juízo a respeito de Aninha ela pensa com Deus tudo pode dar certo Giuseppe é um menino puro inspirado afinal pode ser que nós estejamos enganados a respeito de Aninha as pessoas conseguem melhorar o próprio comportamento quem sabe dona Celina busca ser inteira a respeito dos negócios da família ao que Giuseppe diz que está tudo sobre controle está tudo sobre controle cada dificuldade será vencida uma após outra percebendo que os filhos desejam ficar a sós ela pede licença e sai a cantar o lar felicidade vem agora que eu estou presente neste mundo amanhã quem sabe já não estarei os jovens conversam horas a fio até que um dos funcionários solicita a presença de Giuseppe para resolver um assunto referente ao armazém Norma lembra a sua filha Norma a irmã de Felina lembra sua filha do caos financeiro a que estão expostos devido a hipoteca junto a mesa de jogos até que Aninha percebe que seus pais irão dissipar até o futuro dela então Aninha se irrita e afirma nada disso mamãe tudo é meu não vou me humilhar casando com aquele Zecapão só pensando em amor eu eu quero usufruir o que puder quero usufruir o melhor da vida o melhor que a vida puder me dar no calor da altercação entre mãe e filha chega a residência o marido de Norma ser Júlio reclamando das dívidas as quais só um milagre poderia solucionar ele diz repetindo repetindo Norma lembra sua filha do caos financeiro a que estão expostos devido a hipoteca junto à mesa de jogos até que Aninha percebe que seus pais irão dissipar até o futuro dela então a Aninha se irrita e afirma nada disso mamãe tudo é meu não vou me humilhar casando com aquele Zecapão só pensando em amor eu quero usufruir tudo que puder quero desfrutar o melhor que a vida puder me dar no calor da altercação entre mãe e filha chega a residência o marido de Norma Sersúlio reclamando das dívidas as quais só um milagre pode solucionar ele diz é mulher estamos arruinados acho que para resolver isto tenho que dar um tiro na minha cabeça Norma pede licença a filha que está muito irritada Norma pede licença a filha que está muito irritada leva o marido para o quarto pedido pedido